Beleza galera, estamos aqui pra parte 2 do Obrigado Família Play E quem faz parte da nossa família aqui, Play, que está sempre, durante toda a semana aqui, acompanhando os meus vídeos, né É o The Patch, The Patch, eu não quero colocar aí, é só o E, The Patch Exatamente, é o The Patch, ele posta vídeos novos de sexta a sábados, então você pode entrar aqui no canal dele que sempre vai ter vídeo para você Então vamos aqui com uma série que ele está fazendo aqui, que é o Sonic Moon, FireRed, vamos lá Bom galera, e no último episódio a gente tentou ir lá no Silph Corporation, passar o evento lá, mas a gente estava com os pokémons muito fracos ainda Daí a gente veio aqui para Fuxia, fizemos o Safari, derrotamos o Koga E nesse episódio a gente vai voltar lá para a Saffron, passar o evento Silph Corporation, derrotar o rival, o Dr. Eggman E pegar a nossa Master Ball, e depois a gente vai derrotar a Sabrina, que é a líder de ginásio lá de Saffron Eu vou passar aqui pela rota dos ciclistas primeiro, para upar um pouquinho meus pokémons E daí eu sigo para a Saffron, vou derrotar os treinadores que tem aqui, e é isso Beleza, nesse matinho que tem aqui, do lado da cidade de Fuxia, lado esquerdo, tu pode encontrar o Espio, o Vector, o Charme Bee e a Kree Vale, o Dr. Eggman, meus bons Beleza, o Eggman ele geralmente vai usar pokémons do tipo metálico, porque ele vai usar os Badniks, né Então pokémons do tipo lutador vão ser... Beleza galera, esse aqui foi um trecho, né, do vídeo do nosso amigo ThePatch Se você quiser acompanhar mais dessa hack feita por ele Que foi através da ROM FireWed, ele introduziu os personagens do Sonic, muito bacana Muito legal mesmo, e eu tô com muita vontade de fazer Então é isso, valeu amigo ThePatch Vamos lá, para o próximo canal Beleza galera, o próximo canal aqui é do meu amigo Henrique Gummy Plays Está sempre com a gente desde o começo, né Sempre comentando nossos vídeos de semana a semana, após semana E nada mais justo do que a gente aqui retribuir E eu estou falando aqui do canal do Henrique Gummy Plays E ele traz jogos também muito variados Ele traz também Minecraft para quem gosta FireWed, ele curte também fazer Você que curte é só entrar aqui e visualizar E vamos aqui dar uma olhada aqui Nesse último vídeo que ele postou Vamos lá Fala galera, aqui quem fala é o Henrique E hoje a gente vai jogar Minecraft Survival E a gente vai fazer uma nova série E a gente vai jogar essa série com Minha irmã Maria Sibela do canal Design Tube E eu vou deixar aqui o canal na descrição Oi pessoal E vamos começar aqui Tu tem algo Um pouquinho de madeira Madeira Olha aí o baú Senão eu vou pegar madeira Vai Vou ficar aqui Uhum Tá terminando minha casa E essa daqui é minha casa galera Depois eu vou arrumar Depois eu vou arrumar minha casa Pegar os itens do baú Para colocar o baú em outro lugar Beleza galera Esse aqui foi o canal do Henrique Gummy Plays Você que quiser ver mais desse vídeo Que a gente acabou de ver um trecho É só entrar aqui no canal dele Se inscrever Ativar o sininho da notificações E curtir Minecraft Aí a vontade Valeu Henrique Olha eu tenho muita vontade De jogar com vocês Me convido aí para jogar É Pois é galera Falando em Henrique Gummy Plays A gente já passa para Design Tube Vocês viram lá que ele falou Que Design Tube É a grande irmã dele né E eles estão fazendo aquela série junto E tá aqui o canal dela também O último vídeo que ela postou Foi divulgando canais né E aqui a gente vai Vai ver de novo Um pouquinho desse vídeo Oi pessoal No vídeo de hoje eu vou estar divulgando aqui alguns canais Que sempre estão aqui assistindo meus vídeos Estão sempre presentes nos comentários E vamos ao primeiro canal E vamos ao primeiro canal E vamos ao primeiro canal Você deixar aí nos comentários A hashtag Divulga meu canal Que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo Eu vou estar divulgando seu canal aqui E essa aqui é a minha página no Facebook Eu vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo Então vocês curtem lá por favor Eu vou estar mostrando tudo aqui em primeira mão Para vocês Eu também vou mostrar aqui meus desenhos Que eu faço E se você está começando agora Com o canal no YouTube Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do meu grupo do WhatsApp De divulgação Para você entrar aí E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Beleza galera Como vocês viram Ela também adotou A minha forma de Tratar vocês Também divulgando o canal De vocês que Curtem o canal dela E assim é uma forma De a gente se ajudar Então apoie o canal Da DesignTube Que ela também Divulgará o seu aqui E vamos para o próximo canal Beleza galera Estamos aqui no canal Do Niba Comédia Espero ter falado certo Dessa vez meu amigo Então o canal dele Se propõe a comédia Como vocês podem ver Eu já divulguei Alguns vídeos aqui A sogra A sogra do Niba Responde A noiva misteriosa O dia do papai noel E agora Eu acho que eu não mostrei Para vocês Esse aqui Gelinho do Jorginho Acho que eu não mostrei Então vamos mostrar Este daqui Para vocês Mais um vídeo novo No canal do Niba Comédia Não pode vir infelizmente Por seu pé Eu sou a sogra dele Ana Maria Praga A gente vai estar fazendo hoje Uma apresentação De um vídeo Muito legal Muito especial Uma participação especial Do Jorginho Desculpa aí O meu cabelo é novo O Jorginho chegou Tudo bem Jorginho? Tudo Prazer Vai ensinar pra nós Um gelinho diferente Sabe que está chegando o verão E a pessoa Com todo o calor Tem que apagar o fogo Eu e você Entendeu? Volte outras Jorginho Mas tem que colocar Ela dentro Do congelador Não calma Daqui a pouco Eu já estou experimentando Beleza galera Esse aqui foi o canal Do Niba Comédia Se você gostou É só entrar aqui No canal dele Se inscrever Ativar o sininho Da notificação Beleza meus amigos Não acabou por aqui Ainda hoje Vai sair a parte 3 E você que me acompanhou Durante a semana Vou falar do seu canal E de você Com certeza Estará aqui Então Espere a parte 3 Que ainda hoje Sairá Até daqui a pouco Fui Música